Você vai comer isso? Não, isso é pra mesa três. Ah, tá certo. Bob Esponja! Sim, senhor! Vai levar essa sopa pra mesa três ou vai esperar ela ir sozinha pra lá? Sabe, seu sirigueijo, eu andei pensando. Bom, não acha que essa coisa toda de gordura já foi longe demais? Sabe o que eu estou pensando, Bob Esponja? Estou pensando que você devia pensar em não pensar e voltar para o trabalho. Eu vou querer, eu vou querer... Rango Tostado! Patrick! Oh, não! O meu melhor amigo não! Departamento de Saúde da Fenda do Biquíni Essa não! Alguém chamou o Inspetor de Saúde? Essa não! Alguém chamou o Inspetor de Saúde! Alguém chamou o Inspetor de Saúde? Fui eu, senhor! Eu só queria dizer que... Bom, nessas duas semanas o Plankton e o seu sirigueijo... Eles alimentaram o povo com... Eles alimentaram o povo com... Eles alimentaram... O que está acontecendo aqui? Nada, Inspetor! Eles alimentaram o povo com... É uma competição amigável entre velhos... Amigos? Amigos, amigos! Eles alimentaram o povo com... Gordura! Ah, bem que eu reconheci esse fedor horrível, mas eu achei que um de vocês não tivesse tomado banho por algum tempo. Ah, Inspetor, Inspetor, eu gostaria de declarar oficialmente que eu... Ah, ah... Bom, isso foi ideia dele, só dele! Ah, verdade! Bom, nesse caso, fiquem sabendo que eu vou mandar lacrar os dois restaurantes até que os dois cosmentos tenham limpado tudo o que fizeram! Entenderam? Tenham um bom dia! Acho melhor eu tomar um banho. Acho que acabou, rapaz. É o fim de uma era. Não, não é o fim, seu sirigueijo. É sim, a não ser que eu ache um jeito de absorver essa gordura. Um minuto aí! De se absorver? Ah, que diferença isso faz? Já vai ver! Ah, era só um sonho. De nada, seu sirigueijo. Eu absorvi todas as substâncias danosas da região e vou dispor delas adequadamente. O silicascudo está livre da gordura. Até que não! Que delícia! Rango tostado! Pera, pera! Vai embora! Não!